Se você usa o aplicativo do Caixa Tem, é essencial que você assista esse vídeo, pois hoje eu vou te falar como proteger o seu aplicativo do Caixa Tem. Fala galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos. Pessoal, a dica de hoje é bem simples, mas vai fazer uma diferença enorme aí na sua vida, né? E de como você usa o aplicativo do Caixa Tem. Muitas das vezes a pessoa empresta o celular para um amigo, para uma pessoa, e fica com aquele receio. Será que essa pessoa está mexendo ali, né? Somente ali assistindo aquele filme, vendo aquele vídeo, vendo aquela imagem. Será que ela não vai abrir o aplicativo ali do Caixa Tem, né? Para ver alguma coisa. Então pessoal, esse vídeo vai te ajudar aí, né? A proteger o seu aplicativo aqui do Caixa Tem, que é um aplicativo muito importante aí na vida dos brasileiros. Então, é o seguinte, você vai abrir aqui o seu aplicativo do Caixa Tem, e o que muita gente faz? Quando a pessoa abre o aplicativo do Caixa Tem, se ela clicar aqui nos três pontinhos logo acima, olha, ela tem a opção de sair. É o seguinte, quando você sai aqui do Caixa Tem, você só pode entrar com o seu CPF e a sua senha. Então, essa aí é uma segurança muito importante, olha aqui, vou clicar entrar no Caixa Tem, e a pessoa só pode entrar se ela inserir o CPF e também a senha. Então, dessa maneira aqui, o aplicativo do Caixa Tem está seguro. Beleza, muita gente faz, né? Para proteger o Caixa Tem dessa forma, mas não é a dica que eu quero falar para vocês. É o seguinte, quando você entra aqui no Caixa Tem, muita gente não tem paciência de clicar lá nos três pontinhos e sair. Porém, nessa dica, você vai clicar lá nos três pontinhos logo acima, olha, e depois clicar aqui nas configurações. Pessoal, se você clicar nessa opção de acesso ao aplicativo, né, acesso rápido, ele vai te mostrar duas opções. O acesso rápido e também sair automaticamente. Dessa forma, toda vez que você entrar no Caixa Tem, você sair do aplicativo, quando você for entrar, você vai ter que inserir o seu CPF e a sua senha para entrar. Então, é muito importante que você sempre deixe essa opção de sair automaticamente sempre ativada. Dessa forma, você vai proteger o seu aplicativo do Caixa Tem. Então, pessoal, essa é a dica, rapaz, tem até um galo ali, essa é a dica do vídeo. Eu espero ter te ajudado muita gente, né, por ser uma dica simples, não sabe, mas se você selecionar essa opção de sair automaticamente, o seu aplicativo do Caixa Tem está seguro, beleza? Não deixe aqui selecionado no acesso rápido. Dessa forma, toda vez que você entrar no Caixa Tem, é que você sair dele, quando você abrir o aplicativo, o aplicativo vai abrir sem você inserir a sua senha, beleza? Então, deixa selecionado essa opção de sair automaticamente, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.